Olha aí a mexida do domingo, carregando a água aqui da cidade para o pasto, para as vacas. Olha companheiro, levando água para o gado, de estrada. Olha aí pessoal do canal, estamos aqui na propriedade do amigo aqui, o ralzão chique, chique no último. A mansão ali, de estrada 2021, levando água para o gado aqui, porque o poço secou. Olha o nosso companheiro careca aí, estamos enchendo a vasca d'água aqui, olha o gado lá no fundo. Daqui a pouco eles vêm aqui beber água, porque o poço secou, essa mangueira que vem do poço, nós secou o negócio e não deixou d'água. Mas nós vêm na cidade trazendo esse tanto d'água aqui, e nós vamos encher esse trem aqui, daqui a pouco nós vamos até tomar um banho aqui dentro. Está voltando aí. Sopra e depois chupa. Hum, boa aula. Está indo? Tem estamos at Tem um terer, não é isto se apoi se apoi, vai, 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 vai. Põe aí, põe aí, eu tenho atrasco, já. Tão atrasco, já tem atrasco. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Olha o peso do sambor. Tinha uns 700 quilos aí. Veio tranquilo. Como é que estão aqui? Só um negócio que está meio acabado aqui de seco. Vou dar uma volta aqui no curral para mostrar para vocês como é que é o procedimento aqui. Isso aqui foi recém-adquirido sua propriedade. Não tinha nada aqui. Está tendo que fazer tudo. Fez a casa, fez o curral. Olha aí. Deixa eu tirar o zoom aqui. Dá para vocês verem melhor. Olha o esquema aqui do... Deixa eu ver. É melhor assim ou assim? É melhor assim mais longe, né? Deixa eu destramelar isso aqui. Olha a trameladura da porra. Aqui tem um ovo do curral. Aqui são vários pastos. E aqui o sistema que o cara fez, não tem mangueiro em volta do curral. Os pastos, todos os mastos, morrem em algum piquetinho desse do curral, entendeu? Todos os pastos morrem aqui dentro do curral. Aí ficou sem manga. Ficou até bom. Não ficou ruim, não. Uma maneira de economizar, porque a bola do arame está quase mil conto. Olha aí. Olha como é que é o sistema aqui. Subiu. Está bom, olha lá. Isso aqui, olha. Não tinha visto ainda. E aqui me informou. Diz que isso aqui ajuda a não embuchar o gado. Coloca isso aqui. Olha como é que ficou alto o negócio. Olha lá. Residência. Olha aqui, olha. Papagai gigante. É isso aí, olha. Mais um degrauzinho aqui. Olha aqui que o espião deixou tudo para trás, olha. Oh, meu Deus do céu. A dona tem que vir atrás catando, porque senão perde dinheiro. Aqui é o sistema de mexer aqui no apartamento do gado. Tem que ficar uma pessoa em cima. Aqui é o tronco, olha. O tronco está enchendo de terra e de entulho ainda. É isso aí a propriedade aqui, olha. Ficou top. Foi tudo feito de eucalipto aqui. Madeira aqui na região muito cara e pegou e fez tudo de eucalipto. Vamos ver quanto tempo vai durar. Deixa eu sair aqui. A gente vai chegando ali na casa e a gente já volta. Tchau, tchau. Tchau.